A gente tá falando aqui na área é o Júlio Aqui A gente Como você tá vendo A gente tá em mudança Aqui pessoal E eu tenho um desafio Muito legal pra vocês Pessoal Eu vou tocar Naquela caixa dali De som E você tem que deixar o like Antes que eu tocar na caixa Vou contar Agora em um Dois, três e Peguei pessoal E E antes de eu voltar Com o meu Pra minha cadeira Pronto Deixar um like De deixar Comenta aí de você deixar um like Bora pro vídeo